Olá pessoal, aqui é o André da S2 e hoje eu vou mostrar como assinar digitalmente um executável do INDEV que já serve também para corrigir o erro com os plugins de banco que algumas aplicações, principalmente as que tem o MDI ali, ela começa a travar e não abrir as telas e quando a gente desinstala esse componente ela resolve então vamos tentar contornar isso sem precisar desinstalar esse plugin do banco bom, vamos lá, me baseei nesse artigo aqui no fórum do Assinando Digitalmente Aplicações do INDEV do Adriano vamos tentar resumir o que eu fiz eu fiz a criação desse, primeiro a gente tem que criar esse certificado usando o OpenSSL eu baixei esse aqui gente, vou mostrar, vem para essa página aqui eu baixei esse aqui, 32 bits versão 3.03 aqui o executável eu vou mostrar aqui o arquivo que foi, eu já instalei, não vou instalar de novo depois disso, o que que ele manda fazer, a gente criar um arquivo eu queria ir aqui no passatempo para facilitar o caminho, não ficar um caminho tão longo ali na hora de digitar pelo PROMPT um arquivo que é esse aqui ó, .cfg, tá gente que aqui dá toda, eu vou abrir ele aqui no aqui no notepad mais mais aqui ó então é esse conteúdo que tem naquele artigo ali também né gente, eu me baseei aqui ó então aqui diz aqui como é que tem que ser o conteúdo aí ele fala colocar assim né, e colocar os, 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 os no, ali onde, depois ele, onde tem o, é, esse, esse, esse símbolo aqui tu bota o conteúdo né, é que ele dá o exemplo no caso eu coloquei o meu conteúdo aqui né, que é o que muda aqui ó, a, é importante esse aqui né, que é o altemp e s2 sistema.pen tá, é sempre usar duas contra barra ali né, duas contra barra, duas contra barra, duas contra barra, duas contra barra, então por isso que eu peguei um caminho menor aqui os dados da s2, o e-mail, tudo né, direitinho tá depois disso, depois que a gente cria esse arquivo aqui, aqui o que eu fiz, eu criei um novo aqui tá gente, eu criei um novo aqui, na hora de salvar eu, 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 eu salvei aqui, eu botei o cfg aqui tá gente ó, cfg, tá, só isso que eu fiz, não foi nada demais tá, o formato dele já é o tf ali tá, não, não tem que se preocupar já, já salva assim, beleza, vamos lá, então com esse arquivo criado, o que que acontece, daí depois ele manda rodar esse, eu vou seguir aqui porque eu tive que algumas diferentes, ele manda abrir a pasta do openssl e rodar esse, esse comando aqui, pra ele criar o arquivo .pen né, só que aqui eu já tive um probleminha tá, não sei se é porque o windows 11, o que que é, não sei tá, então eu fiz aqui ó, esse comando aqui ó, só que ele dava erro aqui ó, vou até mostrar aqui, deixa eu só fazer uma, uma cópia desses dois aqui ó, copiar isso aqui tudo aqui ó, pra salvar a nossa pasta, não, copiar aqui, dá uma nova pasta, esse mesmo, esse dois, tá, eu vou botar aqui, voltar aqui de novo aqui, então, eu vou tirar esses dois aqui ó, tá, tô só com o arquivo o cfg, aí quando eu mandava fazer o comando aqui, igual tá ali ó, que é o, aqueles comando que ele manda fazer aqui, vamos ver aqui, esse comando aqui né, ele dava, ó, ele pedia essa, 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 enterpen phrase aqui, passphrase, e dava erro, tá, não tinha jeito, aí eu pesquisei, e vi como é que eu podia, não criar esse, na verdade é uma, é uma forma de encriptar ali né, esses dados, então eu usei, aqui, deixa eu, aqui, vamos achar, aí esse comando, é o mesmo comando, só que depois lá do 1024, aqui ele manda aqui ó, 1024, aqui ó, aqui né, eu botei, isso aqui ó, gente, onde é que tá aqui, é, perdi o meu, aqui, vamos abrir de novo aqui, é, vamos abrir aqui, eu coloquei, aqui ó, barra, aqui entra o mouse, aqui é 1024 tracinho menos nodes, nodes, né, e vou dar um enter, aí o que que acontece, ele executou normal, só que ele vai pedir os valores de novo né, então eu botei aqui, br, aqui, br 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 Então, ok, vou repetir aqui também, unidade, beleza, desenvolvimento de sistemas, razão social, não, desculpa, não me fantasia. E daí ele criou, agora se a gente entrar lá na pastinha, está aqui o .pen, daí, vamos lá, aí agora a gente tem que criar o, vamos aqui, onde é que está aqui, ó, e agora aqui para criar o, o certificado, tá? Aí é esse outro comando aqui, deixa eu ver aqui, eu tenho, ele fica salvo aqui, né, é esse aqui, ó, deixa eu botar aqui, aí é aquele comando que está ali, ó, menos .export, peço, daí a senha, né, a sua senha aqui, meu certificado .pen, que é lá, então tudo lá na mesma pasta, né, ó, e o .pfx, vou dar um enter aqui e ele já criou lá também, tá? Ó, então aqui já criou o certificado, tá? Daí depois, o que que eu fiz? Eu instalei, né, instalar o .pfx, não vou fazer isso porque ele já está instalado, tá, gente? Se a gente abrir aqui certificados, ó, a gente acha certificado do usuário, vai tá aqui o meu certificado da IS2, aqui, ó, aqui o certificado da IS2, tá? Foi criado hoje, né, o 26 de maio, beleza? Tá? Aí agora, o que que eu faço para assinar digitalmente? Aí eu tentei usar aquela, quando tu gera o executável aqui, vou só gerar aqui para a gente ver. Ai, fiz errado aqui. Quando a gente gera o executável aqui, no final ali, ó, ele pede aqui, ó, ele pede aqui para assinar. Eu botei isso aqui, tentei botar o certificado, ele não, dava um erro e fechava tudo aqui, tá? Então, não resolveu. Que que eu fiz? Vamos lá, vamos para a solução, né, gente? Eu vou entrar aqui, ó, eu venho, vou mostrar e depois eu mostro o código ali para vocês. Vai dar um vídeo um pouco longo aí, mas é bastante coisinha, né? Até conseguir, tá? Aí, vamos lá. É aqui, ó, miscelânea sobre... Eu tenho aqui, ó, assinatura digital, tá? Eu clico aqui e ele faz assinatura digital do... Ó, eu seleciono o meu certificado e ele vai fazer assinatura para mim aqui. Vamos aguardar aqui um pouco. Só que tem uma questão, né, gente? Daí eu vou mostrar agora ali que, por ter que fazer pelo Indev, assinatura digital, eu tive que mudar um pouco a forma ali como eu gero o instalador da minha aplicação ali. Vamos só aguardar ele aqui. Demora um pouquinho aqui para fazer. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, assinado digitalmente. Ok. Se a gente entrar no executável lá, gente, eu vou mostrar aqui para vocês aqui o executável. Onde é que tá aqui? Aqui. Vamos entrar aqui. Propriedades. Vai ter aqui, assinatura digital. Vai tá aqui, ó. Tá assinado, tá? Bom, vamos para o código daquela função ali, então. Isso ali tem no... Eu peguei direto do Indev lá, tá, gente? Um exemplo deles mesmo. Copiei e colei, né? Tão simples que era, assim. Aqui, assinatura digital. Então, eu só pego aqui o complete dir do meu executável aqui, né? O diretório completo, mais o nome do executável. Aí seleciono o certificado. É o exemplo deles lá, né? Aí, aqui é a função. Certifiquei, sign executável. O caminho do meu executável, né? Do meu executável, né? E o meu certificado. Se der erro, ele avisa. Se der certo, ele dá uma mensagem. Então, é isso aí. Basicamente, bem simples, né? Agora, só... A única coisa que eu tive que mudar aqui, gente, para vocês entenderem. É que assim, sempre quando eu terminava uma atualização aqui, eu vim aqui em gerente setup, tá? Mas só que o que acontece? Quando tu vem no gerente setup, ele gera o executável de novo e depois faz o setup. Só que eu não podia fazer isso porque eu tinha... Primeiro eu tenho que compilar e daí assinar digitalmente. Daí o executável não posso mais mexer. Então, quando eu venho para criar o setup, né? Então, o que que eu faço? Eu venho e pulo aqui direto para setup e dou um acesse de setup options, entendeu? Então, eu venho para cá. Eu pulo essa etapa da criação do executável. Por quê? Porque eu criei o executável antes, assinei digitalmente e agora eu vou só fazer o setup. Então, se eu passar para o executável aqui de novo, eu vou perder ali a assinatura. E daí ele vai gerar o setup com o executável sem assinatura, né? Então, executa o setup, desculpa, cria o executável, assina ele digitalmente e depois cria o setup, só o setup daí, tá? Então, é dessa forma aí que a gente consegue fazer a assinatura digital aí do executável. E isso resolveu aquele problema ali do Warsall, né? Que é aquele plugin de bancos ali que fica bloqueando ali o sistema. Certo, gente? Espero ter ajudado. Vou tentar deixar o máximo de informação na descrição ali, esses links, essas coisas que eu utilizei para ajudar aí quem estiver passando por isso. Valeu e até a próxima.